é pesada começando aí o sexto dia né ou sexto mês enfim né e vamos colher realmente tá maduro nosso trigo já vamos colher que depois nós temos que passar uma grade aí para gente a preparar novamente o solo para mais um plantio não podemos parar né enfim como eu não tinha devolvido a colheitadeira né eu deixei ela aqui porque não vale a pena a gente devolver que usamos ontem e se fosse querer alugar ela novamente hoje acaba saindo mais caro do que pagar a taxinha diária de aluguel né então já vamos colher com essa aqui mesmo já vai ser de grande ajuda essa roça depois não sei se que eu não vou ter que colher mais mas a pegar uma colheitadeira maior né porque a quantidade de roça que eu tenho mas enfim a hora que a gente for comprar que a gente vai ver isso né a princípio vamos ir com essa né eu vou eu vou eu vou deixar eu vou deixar a palha no chão vou espalhar a palha no chão porque ela serve também como adubo né aqui como precisa o farm ela vai servir como adubo então já vai servir aí com um pouquinho de nitrogênio sabe que o soja que eu vou plantar depois não precisa de nitrogênio mas esse nitrogênio vai ficar aí já vai servir para o próximo para a próxima cultura aqui provavelmente vai ser trigo novamente vamos colher aqui é até porque se eu fosse pegar a palha dessa roça aqui rapaz eu não sei se valeria a pena deixa entrar aqui dentro para ver se diminui um pouco barulho né não sei se valeria a pena tempo que se fosse infardar toda essa palha eu tenho pouco dinheiro dinheiro ó e eu tô louco para comprar o terreno ali atrás para fazer minha sede porque viver de favor assim não é fácil então eu quero comprar a terra ali tô vendo que o cara não tá baixando o preço não sei se eu não vou ter que comprar caro mesmo e daí eu tenho que economizar o que der né então não sei não sei se vai valer não sei se vai pagar a pena eu alugar um uma infardadeira infardadeira que custa uns 150 conto é alugar infardadeira mais um reboque para vender os fardos então vamos deixar a palha no chão até porque ela serve também como nitrogênio né com a palha do pérdido mais com a palha do pérdido eu vou ver Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Seja o céu Força Tchau, tchau. 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 E aí 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 Fui lá, me ofereci E eles aceitaram Então eu vou pegar Vou fazer um contratinho aqui também Aproveitar, fazer um dinheirinho Já vamos coer essas duas roças aqui de trigo também Deixou Tirar aqui meu Estacionar à direita aqui Minha carretinha aqui E já vamos fazer esse contratinho aqui Duas Duas rocinhas pertinho Aqui vale a pena Pronto, já deixo aqui E nós vamos ali colher Não vou nem pagar funcionário pra colher Esse aqui eu mesmo vou colher É pequenininho, rapidinho Ainda temos o tempo Não precisava ter desligado Bora Aproveitar o embalo Já que estamos com a colheitadeira aqui E temos o tempo Vamos aprontar Essa aqui Eu já vou ter que levar Porque é em armazém diferente Daí aqui eu vou deixar o funcionário Trabalhando Trabalhando Por de qualquer maneira aqui Pelo meio mesmo Sem problema nenhum Que daí O funcionário trabalha aqui Enquanto eu vou levar o outro lá Esse aqui é armazém diferente O cara quer que eu leve O cara quer que eu leve em um armazém diferente Então eu vou Já levar isso aqui E depois deixamos aquela roça lá Para o outro armazém Rapaz Dois mil cento e pouco Dois mil cento e pouco E acho que ainda tem quatro mil aqui Deixa eu já pegar o dinheiro Contratozinho Já devolvi a colheitadeira Pronto Agora vamos descansar E amanhã vamos já preparar a terra Passar uma gradezinha lá naquela roça lá Porque daí Depois da manhã Nós vamos plantar o soja Daí nós vamos plantar em tudo E daí nós vamos plantar nas três roças Que nós temos Daí sim Daí vai dar bastante Vai ser outro dia Que vai ser bem trabalhoso Vai ser outro dia Que vai ser bem trabalhoso Mas hoje Nós vamos ficar Por aqui mesmo Não vamos fazer mais nada Hoje não Já anoiteceu Já escureceu Agora vai para casa E vamos ficar de boa Beleza? Então pesada Vamos ficar por aqui Aquele abraço para vocês Não esqueça De dar aquela força lá para nós Deixar aquele like Se inscrever Tudo mais aí Que isso aí ajuda Bastante a gente Beleza? Aquele abraço Até o próximo vídeo Fui!